Mas seguindo alguns critérios que a Secretaria julga serem importantes, né? Pois é, Ivanúcia, o Serviço de Alimento Médio, médico, nóvel de urgência, o SAMU, vai estar atendendo a partir de hoje também pelo WhatsApp, no número 192. Agora é interessante, esse serviço do SAMU, às vezes você, quando acaba sofrendo um acidente, você precisa de um protocolo direto no SAMU para dar entrada aí no seguro DPVAT e você aguarda de 7 a 20 dias para conseguir toda essa papelada. Então agora, além do 192 normal, que você tem acesso pelo telefone, agora você vai estar também com 192 e ainda com outro número, o 98827-9777. 98827-9777. Você tem o telefone também via WhatsApp, no funcionamento do horário de 8 da manhã até às 5 da tarde, é que você possa pegar realmente toda a sua documentação para que possa dar entrada também no seguro DPVAT. É mais uma ferramenta por parte dos serviços de urgência, o SAMU, aqui na nossa cidade. Ivanúcia. Ok, obrigada. Ali, falando sobre esse serviço aí do SAMU, mais um canal de atendimento. Aliás, que você está sem me escutar nesse momento, sem retorno, eu perguntei sobre a recomendação da CESAP com relação à vacinação. Uma recomendação aí, quem já finalizou a vacinação dos profissionais de saúde deve fazer o que agora? Sim, Ivanúcia. Realmente, eu estava sem retorno, já entrei aí falando do SAMU. Mas com relação a essa questão da vacinação da Covid-19, como alguns municípios conseguiram vacinar os profissionais da saúde, também aqueles idosos institucionalizados, a Secretaria de Saúde Pública está recomendando para que possa utilizar essas vacinas remanescentes nos idosos acima de 75 anos, mais aqueles que estão acamados a partir do dia 1º de março. Isso porque também, Ivanúcia, se esses municípios que tiveram aí, digamos, esta sobra entre aças para esse grupo prioritário, se eles vacinarem todos os idosos acima de 75 anos, não terão como compor com a segunda dose. Por isso que a CESAP orienta que esses que têm essas vacinas remanescentes que possam aplicar nos idosos acima de 75 anos, mas para aqueles que estão acamados, para que possa aí seguir realmente com todas as doses que são necessárias. Isso, obrigada, viu, Eli, pela participação.